Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, tá? E hoje nós vamos aqui pra segunda parte dessa bolsa, que é onde eu ensino a colocar o forro. A gente vai costurar o forro e prender aqui na bolsa, tá? O forro com zíper, gente. Olha aqui como fica a costurinha, olha tudo na mão, tá? E nessa aula de hoje eu vou ensinar a minha maneira de colocar o forro, tá bom? Eu explico tudo direitinho, passo a passo, tá bom? Então, desde já, deixa logo o seu joinha aí, comenta aqui embaixo do vídeo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva que toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, agora vamos lá? E agora a gente vai dar início ao forro da nossa bolsa, né? Vamos forrar a nossa bolsa, tá? E o primeiro passo, o primeiro que a gente vai fazer é medir aqui o tamanho do tecido na bolsa, tá? Então, eu já medi aqui pra adiantar e já cortei aqui o tamanho que eu vou forrar a minha bolsa. Então, no caso, a gente vai forrar, eu vou forrar essa bolsinha aqui, que foi a bolsinha que a gente fez na aulinha anterior, né? Então, eu vou forrar essa aqui com vocês. Mas aí você vai fazer, por exemplo, se você tiver uma bolsa maior e você quiser forrar ela, você vai fazer do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, tá? A única diferença é o seguinte, você vai medir aí o tecido, tá? Na sua bolsa, né? E você sempre vai deixar assim, ó, passando, no caso aqui, ó. Passando tanto pra baixo, dos lados, tá bom? Deixa o tecido passando aí um pouco. A gente vai colocar o forro na bolsa, a gente não vai colocar bem daqui, né? Porque vai ter, nesse caso aqui, eu vou colocar o zíper, tá? Então, aqui vai ter o zíper. O forro vai ficar mais ou menos daqui, ó, dessa parte aqui, tá? Pra baixo, tá bom? Então, o fundo aqui, olha, eu já ajeitei aqui, ó. Então, e aqui precisa sobrar um pouquinho, porque é a parte aqui do fundo, olha, a bolsa. Toda bolsa tem o seu fundinho, né? As umas são maiores, o fundo, outras menores, né? Mas sempre tem o fundo, tá? Então, se a sua bolsa, se ela tiver um fundo maior, você deixa mais um pouquinho pra baixo, tá bom? Deixa maior. No caso aqui da minha, o fundo é pequenininho, olha, tá? Então, deixei aqui passando só um dedo aqui, tá? E eu sempre gosto de cortar o tecido de uma maneira, olha, que aqui embaixo, olha, eu não vou precisar costurar aqui, eu só dobrei aqui o tecido, né? E eu, então, vou costurar aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó, tá? Eu vou fazer só duas costurinhas, uma aqui e a outra aqui. Sim, gente, deixa eu passar a medida aqui do meu. Então, se você for forrar essa bolsinha que a gente fez na aula anterior, então, esse tecido aqui, ele ficou aqui, ó, de largura, a minha bolsa tem 22, né? De dois centímetros de largura. E aqui, ó, o meu tecido, ele tá com 29 centímetros, tá? Porque a gente ainda vai fazer, no caso, a costurinha aqui, né? Então, vou costurar aqui de um lado, vou costurar do outro. Então, por isso que tem que botar passando dos lados, tá? Porque depois da costurinha aqui, ela vai ficar menor, né? E o tecido, ele sempre, no caso, o forno, né? Sempre tem que ficar maior um pouquinho do que a bolsa, tá? Porque se eu fizer, se eu costurar, se eu for cortar, no caso, né? Cortar aqui só 22 centímetros, olha, se eu cortasse só 22, aí eu ia ter que fazer ainda a costura, né? De um lado, do outro. Então, o meu forno ia ficar pequeno, tá? Então, eu não ia dar, olha, aí a minha bolsa, dentro, não ia caber quase nada, não vai caber, né? Porque vai ficar dentro. Então, quando eu coloco um forno maior, deixo mais espaço, a bolsa fica com mais espaço dentro. Eu posso usar todo o espaço que realmente tem na bolsa, né? Tá bom? Então, vem 29 centímetros aqui, de largura, né? E de comprimento, eu tenho aqui os 22, tá? Sendo que ela não ficou com 22 no comprimento, né? Deixa eu pegar ela aqui de novo, olha. Olha, ela vai ficar ao forno, como eu já falei, né? Aqui vai ter o zíper. Então, eu vou forrar, ó, daqui pra baixo. Então, aqui vai, ela ficou com 18 centímetros, né? Tá bom? Então, é 18, e aí aqui vai ter, aqui tem 22 centímetros aqui de comprimento, né? Então, aqui eu tenho 22 por 29 aqui. Então, agora a gente vai iniciar. Olha, eu já coloquei aqui, ó, o fio na agulha, tá? Essa aqui é uma agulha de costura, tá? E o fio é da mesma cor do tecido, tá? Então, eu vou agora ajeitar aqui o fio. Colocar aqui um fio. Eu sempre gosto de trabalhar assim, olha. Com as duas perninhas de linha na minha agulha, tá? Eu acho mais seguro, a costura fica mais segura, tá bom? Então, agora aqui eu vou dar um nozinho. Pronto, já dei aqui o nozinho. E agora a gente vai iniciar aqui a costura, né? Então, eu vou colocar aqui de lado. Então, vamos lá, olha. Eu vou colocar, eu vou fazer assim, ó. O lado direito do tecido, eu deixo pra dentro, tá bom? E o lado avesso do tecido, eu deixo aqui do jeito que tá aqui pra fora. Então, agora eu vou começar a costurar aqui. Eu vou juntar aqui as pontinhas. Junto aqui as pontinhas, olha. E agora eu vou dobrar aqui, eu dobro as duas, os dois ladinhos, os dois tecidos, né? Vou dobrar aqui. Eu gosto de fazer aqui um vinco aqui, ó. Gosto de fazer isso, que isso aqui me ajuda aqui na hora que eu estiver costurando. Então, eu gosto de fazer. Pronto, ó. Ficou aqui um vinco, tá? E agora eu vou iniciar aqui a costura. Então, eu vou iniciar aqui pela parte de baixo. Eu sempre gosto de iniciar aqui, vai ser o fundo, né? Sempre gosto de iniciar aqui por baixo, tá? Então, agora eu venho aqui, ó, com a minha agulha. Passei a agulha. Agora, eu vou fazendo. Eu gosto de pegar assim, ó, pertinho, tá? Agora aqui, olha, gente. Eu já vou passar a minha agulha aqui, ó. Eu vou passando, vou costurando aqui. Agora, eu volto no pontinho de trás. Vou sair aqui mais na frente um pouquinho, olha. Eu gosto de costurar dessa maneira, porque assim eu faço apenas, eu costuro aqui e passo só uma vez, tá? Mas você pode ficar à vontade e costurar aí da maneira que você quiser, que você souber, tá bom? Aí, eu vou fazendo isso. Eu vou colocando minha agulha aqui, ó. Bem aqui atrás, olha. Passando, né, pro outro lado, tá? E aqui, eu já vou saindo um pouquinho aqui na frente, ó. Sempre bem pertinho, que é pro ponto ficar pertinho, pra costura ficar, uma costura bem feita, tá bom? Então, olha como tá ficando a minha costura, tá? Então, novamente, coloco minha agulha aqui. Saindo com ela aqui, ó. Um pouquinho na frente, tá? Deixa eu focar aqui direitinho. Pronto. Então, e assim eu vou fazendo. Do outro lado, olha, não vai ficar muito legal, não. Mas essa parte aqui vai ficar dentro da bolsa. Essa costura vai ficar... A gente vai usar esse lado aqui, ó. A gente vai abrir assim, né? A gente vai usar aqui, ó, esse forro aqui. Quando abrir a bolsa, a gente vai ver só essa parte. Então, isso aqui vai ficar encostada dentro da bolsa, no crochê, né? Então, não vai ficar visível essa parte aqui, tá bom? Então, se você não souber costurar, a dica que eu dou é você marcar, tá? Você pode pegar uma régua e depois que você faz o vinco aqui, ó. Você vem com a régua, passa, coloca a régua aqui. Deixa aqui um espacinho pequenininho. E você vem com o lápis e marca aqui, ó. Tá? Aí, você vai costurando em cima do risquinho que você fez, tá bom? Então, gente, eu vou continuar aqui a minha costura, tá? Olha, sempre desse jeito. Coloco minha agulha aqui, saindo mais um pouquinho aqui, ó, na frente. E assim eu vou costurando, tá? Então, eu vou continuar aqui. Vou fazer até aqui, olha. Eu não vou chegar até no final, tá? Faltando aqui mais ou menos um dedinho aqui, mais ou menos aqui. Eu vou parar, tá? E aí, eu já vou arrematar aqui o fio, né? Tá bom? Aí, eu vou fazer aqui do mesmo jeito desse lado, olha. Vou dobrar aqui as duas pontinhas juntas, tá? Olha, eu dobro aqui. Vou fazer aqui, ó, o vinco aqui também. Tá? Olha. Isso me ajuda bastante na hora da costurar, né? Tá bom? E eu vou fazer do mesmo jeito. Vou começar a costurar aqui. Antes de chegar aqui no final, faltando um dedinho, eu vou arrematar o meu fio aqui, tá bom? Então, eu vou costurar aqui, olha, esses dois lados. Esse lado e esse, tá? Quando eu terminar aqui, eu volto com você, tá bom? Pra gente tá dando continuidade aqui o forro da nossa bolsa. Pronto, gente. Já costurei aqui todo esse lado, ó, os dois lados, como eu falei. E eu deixei aqui um espacinho, olha, sem costurar, tá? Ficou aqui, ó, de um lado e do outro, tá? Não costurei até o final, né? Deixei aqui um espacinho, tá? E agora, a gente vai começar a costurar o zíper aqui no forro, tá? Eu já coloquei aqui o fio na agulha pra adiantar, tá bom? E o zíper, gente? Esse daqui tem 30 centímetros, tá? Bom, gente, e o ideal é o zíper ser da mesma cor, tá? Então, como eu tô gravando aqui a videoaula, né? E esse forro vai ser pra mim mesmo, pra minha bolsinha, então não tem problema nenhum, né? Mas o ideal é que seja o zíper, seja da mesma cor do forro, ou uma cor bem próxima mesmo, tá bom? Então, agora, vamos iniciar, eu vou abrir aqui, olha. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente vai começar a costurar aqui, olha. Costurar o zíper aqui no tecido, né? Então, a gente vai colocar aqui os alfinetes, tá? Então, eu vou colocar aqui, gente, pra... Pra me saber, pra não afastar, né? Na hora da costura, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha. A gente tem que deixar aqui um espacinho, tá? Olha. Olha. Tem que deixar aqui um espacinho, não pode colar muito aqui, ó, no zíper, tá bom? E aqui eu vou colocando... O alfinete sempre aqui na mesma altura. Então, eu vou colocar mais aqui, ó. Então, essa pontinha, ó, sobrar a pontinha, não tem problema, tá? Tá? Então, você vai deixar assim... Um espacinho, olha. Tá? Então, aqui eu já coloquei os alfinetes. Então, agora a gente vai iniciar a costura. Eu vou colocar bem rente aqui, ó. Com a dobrinha, né? Tá? Vou passar aqui. E agora, gente, nós vamos costurar, né? E a gente vai fazer assim, olha. Esse lado aqui, essa parte aqui, como vocês já sabem, isso aqui vai ficar dentro da bolsa, né? Quando a gente, a bolsa estiver pronta, que você abrir o zíper, então, a gente vai ver essa parte, né? Da costura, olha aqui a nossa costurinha como ficou. Então, a gente precisa caprichar nessa costurinha aqui desse lado, tá? Esse lado aqui vai ficar encostada no crochê, na bolsa, né? E esse lado aqui é o que vai ficar visível, né? Dentro da bolsa. Então, a gente vai fazer pontinhos pequenos, tá? Você vai fazer pontinhos pequenininhos. Vou tirar esse alfinete aqui. Então, eu vou costurar aqui, ó. Vou fazer... Vou costurar aqui pertinho, olha. Tá? Então, você vai observando aqui desse lado, como é que vai ficando o pontinho lá, tá? Que é o lado que vai aparecer, tá bom? Então, eu vou aqui, olha. Deixa eu ajeitar aqui direitinho, gente. Olha. Então, aqui... Vou aqui, ó, num pontinho à frente. Deixa eu focar direito. Então, eu vou aqui, ó, num pontinho à frente. Passo aqui, ó, o fio. Agora, aqui eu venho... Ó, eu venho aqui e assim eu vou fazendo... Tá? Você vai observando. Tenta costurar aqui reto, tá? Fiz aquela costurinha reta, né, gente? Então, vou passar aqui pro outro lado. A gente vai fazer a mesma costurinha, tá? Do mesmo jeito que a gente fez... Aqui nas laterais, tá? Então, esse lado aqui... Eu vou costurar... Até chegar aqui no final. Tá? Desse mesmo jeitinho aqui, gente. Olha. Eu vou sempre observando aqui... Tá? Como vai ficar essa costurinha desse lado aqui, tá bom? Então, gente, eu vou costurar aqui, olha. Tá? Vou continuar aqui... Pro vídeo não ficar muito longo, né? Então, eu vou costurando aqui... Olha, o fio tá enganchando aqui. Pronto. Eu vou costurar aqui esse lado todinho aqui, ó. Até chegar aqui no finalzinho, tá? E eu já volto com você, tá bom? Pra gente tá dando continuidade. Pronto. Já terminei aqui, olha. Esse lado. Já costurei aqui, olha. E olha como ficou aqui a parte dentro. Costurinho do meu zíper, tá? E agora, a gente vai costurar aqui esse outro lado do zíper aqui no forro, né? Então, agora, a gente vai abrir o zíper, tá? E vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui desse lado. Nós vamos colocar os alfinetes aqui também, tá? Então, a gente vai deixar o mesmo espacinho que a gente deixou aqui. E a gente vai deixar desse lado aqui também, tá? Então, aqui tem que ficar da mesma altura aqui, ó, tá? Então, agora, a gente vai colocando aqui os alfinetes, tá? E vamos deixar aí, ó, o mesmo espacinho que a gente deixou lá do outro lado, né? E vamos deixar aí, ó. E aqui, eu vou colocar o último. E aqui, eu vou colocar o último. Afastar aqui mais um pouquinho o tecido. Pronto, já coloquei aqui o último. Então, ficou assim. E agora, a gente vai costurar esse lado. Então, esse daqui, gente, olha, eu costurei até aqui onde tem a dobrinha. Onde tem a dobrinha aqui do tecido, costurei até aqui nessa dobrinha, tá? Esse lado aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou iniciar aqui bem onde tem a dobrinha aqui do tecido, tá? Então, já coloquei aqui os alfinetes. Agora, a gente vai iniciar a costura. Vai ser do mesmo jeito, tá? Coloquei aqui o fio na agulha. E a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai tomar cuidado com esse lado aqui, né? Vamos fazer pontinhos pequenos, fazer, costurar aqui em linha reta, tá? Porque esse lado é o lado que vai ficar dentro da bolsa, né? Que é o lado que vai ficar visível, tá? Quando a pessoa abrir a bolsa, vai ver, né? Então, a gente tem que caprichar aqui desse ladinho aqui da costura, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui do mesmo jeito. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. O nozinho vai ficar desse lado, né? Então, aqui eu já vou tirar o alfinete. Fazendo pontinhos, o pontinho pequenininho, tá? Pertinho do outro, né? Pra costura ficar bonita, tá? E aqui eu vou costurando. Do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Deixa eu focar aqui direitinho. Vou puxar o fio, olha, pra não ficar enganchado aqui, né? Então, assim eu vou fazendo. Eu vou... Observando sempre esse lado aqui. Tá? Tá? Então, aqui, gente, eu vou costurar aqui, tá? Esse lado, vou costurar aqui até o finalzinho, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, volto com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, já terminei, ó, de costurar aqui o outro lado do zíper, tá? E agora, a gente vai começar a costurar aqui o forro na bolsa, tá bom? Então, agora, a gente vai colocar essa parte aqui, ó, pra dentro. Isso aqui vai ficar dentro da bolsa. Agora, eu fecho, tá? Olha, vou fechar aqui. E agora, com o mesmo fio, a mesma cor, eu vou... Deixa eu dar aqui logo aqui uns nozinhos. Vou dar aqui três nozinhos pra ficar bem seguro, tá? Então, agora, eu vou juntar aqui essas duas partes aqui do zíper, que estão, assim, separados, tá? Eu vou juntar. Eu vou passar minha agulha assim, olha. Tá? Pra não ficar muito visível. Então, aqui, eu vou passar várias vezes aqui, olha. É, cuidado, pra não enganchar aqui. Aquela puxadinha. Então, eu tenho que puxar aqui o fio. Pronto. Agora, eu vou dar aqui um nozinho. Então, antes de eu puxar aqui o fio todo, né? Eu vou passar aqui por dentro, tá? Pra me dar aqui um nozinho, né? Aqui eu vou pegar só de um lado. Passo por dentro, só pra me dar um nozinho mesmo aqui, tá? Passo por dentro, só que mais uma vez. Pronto. Agora, eu levo o fio aqui para trás. Aqui eu vou cortar o fio. Esse outro aqui eu também vou cortar. Eu não corto muito... É... Gente, com o fio, com o nozinho não, tá? Eu deixo aqui uma pontinha. Então, essa pontinha aqui... Também vou colocar ela pra dentro aqui da bolsa, tá? Com cuidado. Então, aqui vai ficar dentro da bolsa. Tanto esse lado aqui, como o outro também, tá bom? E agora, gente, aqui já tá pronto aqui o forro, tá? Essa parte já tá pronta. Agora, a gente só precisa costurar na bolsa, tá? Então, o meu forro, como eu deixei ele mais larguinho, O zíper também ficou mais largo aqui do que a bolsa, tá? Olha, ele passa tanto de um lado quanto do outro aqui também, né? Mas não tem problema, tá? Então, eu deixei aqui o meu forro, como você pode ver, olha. Ele tá passando aqui da bolsa, tá? Ele passa um dedo, ele passa, deixa eu ver, passa dois dedos aqui, pra baixo, né? E aqui de lado passa dois também, tá? Eu gosto sempre de fazer forro, assim, maior do que a bolsa, né? Pra que eu possa aproveitar todo o espaço interno da bolsa, tá? Então, agora a gente vai costurar o forro na bolsa. Então, agora a gente vai abrir, olha, vamos colocar aqui dentro. Aí, você ajeita aí os cantinhos da bolsa, tá? Então, como eu falei, o forro ficou maior, mais larguinho, né? No caso, mais largo do que a bolsa. Então, a gente vai começar a costurar, vou abrir aqui um pouco. A gente vai começar a costurar aqui, ó, nessa primeira carreira aqui de ponto baixo, tá? Nós vamos pegar aqui e vamos pegar aqui nessa parte preta aqui, nesse espacinho que a gente deixou do zíper, tá bom? A gente vai tá pegando aqui, não muito aqui na pontinha, não. Olha, a gente vai pegar... Olha, a gente vai tá pegando aqui, ó, tá? Então, não vai ver o tecido, não vai ficar visível aqui o tecido, tá? O forro, né? A gente vai pegar assim, ó. Vamos pegar aqui no zíper e aqui vai ser na primeira carreirinha de ponto baixo. Você vai passar a sua agulha aí, ó, sem passar para trás, tá bom? Então, a gente vai costurar assim, pegando essa primeira carreirinha aqui de ponto baixo, tá? E aqui nessa parte de trás, a gente vai deixar para baixo, a gente vai empurrar aqui para baixo, tá? Então, a gente precisa iniciar a costura aqui, dessa lateral aqui da bolsa, aonde a gente vai iniciar, onde fica aqui a abertura do zíper, né? Onde a gente vai abrir. Então, a gente vai iniciar por esse lado, tá bom? Então, se você quiser colocar os alfinetes, pode colocar, que ajuda bastante, né? Ele deixa aqui firme, não solta, né? Na hora da costura, tá? Então, como essa bolsa minha, ela é pequena, então ela é um pouco difícil, assim, para quem tá iniciando, né? Na questão de colocar forro, tá? Porque não tem muito espaço, né? Mas, em compensação, a costura é mais rápida, né? Então, eu coloquei o alfinete aqui, prendendo o zíper aqui na bolsa, tá? Na carreirinha que eu falei, né? Na primeira carreirinha de ponto baixo, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho. Então, é essa carreirinha aqui, ó. Primeira carreirinha de ponto baixo. E o zíper é aqui, acima aqui, um pouquinho do fogo aqui em cima, tá? Olha, deixando aqui o espacinho. Assim, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou abrir, olha. Vou colocar mais pra cá. Então, eu venho aqui na primeira carreirinha de ponto baixo. Coloco aqui, ó. Tá? Sem passar pro outro lado. Tá? Na hora da costura também, não pode passar pro outro lado, pra ninguém ver a linha da costura, tá bom? Então, é isso. Você deixa aqui. A minha ainda não tá. Eu vou encostar bem aqui na lateral, tá? Preciso encostar bem aqui na lateral. E pegar aqui a primeira carreirinha... De ponto baixo, né? Então, aqui eu encostei bem. Então, eu vou colocar aqui o outro alfinete. Do mesmo jeito, tá? Pegando aqui a primeira carreirinha de ponto baixo. E pegando aqui no zíper, abaixo aqui do forro, pra não ver. Então, aqui, ó. Já coloquei de um lado. Agora, eu vou colocar do outro. Do mesmo jeito, o alfinete, tá? Então, você vai colocar aí os alfinetes, tá? Coloca de jeito... Com calma, tá? Devagar. Olha direitinho. Presta bem atenção, tá? Se tá colocando direitinho. Se tá pegando aqui a primeira carreirinha do ponto baixo, tá bom? Então, é muito importante você colocar direitinho, tá? Pra costura ficar... Bonita também, né? Então, eu continuo aqui na primeira carreirinha de ponto baixo. Tá? Olha. Coloquei dois aqui, vou colocar mais outro aqui. E... Então, já coloquei. Então, o mais importante... Olha como ficou agora, olha a vaga. Então, aqui, eu vou aproveitar todo o espaço da minha bolsa aqui dentro, tá? Porque o forro ficou maior, tá? Então, não tem como, né? A bolsa não fica pequena. Eu vou aproveitar todo o espaço dela. O forro, assim, sendo maior. Um pouquinho maior, né? Então, já coloquei aqui, ó. Como você pode ver, tá todo... Com alfinete, né? Todo alfinetado. Então, agora, a gente vai iniciar a costura, tá? Eu vou colocar aqui o fio na minha agulha e já volto com você. Pronto. Já coloquei aqui o fio na agulha, tá? E como o meu zíper é na cor preta, então, eu vou utilizar esse fio aqui mais escuro, tá bom? E o seu aí, sendo na mesma cor... Se o seu zíper for na mesma cor do forro, você pode utilizar a mesma linha que você já vinha trabalhando, tá? Se o zíper for igual o meu preto, você tem que, nesse momento, utilizar um fio mais escuro, tá? Porque como a gente agora vai fazer outra costurinha aqui em cima, mais acima... Aí, pra não ficar tão visível como essa, né? Você utiliza o outro fio cor mais escura, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou iniciar... Eu já dei um nozinho no meu fio, tá? Dei três nozinhos aqui, tá bom? Vou cortar aqui o pontinho dele. Tá? Olha, dei três nozinhos. Então, agora, a gente vai iniciar assim, olha. Vou iniciar por esse lado, vou costurar esse lado primeiro, né? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui mais embaixo, olha. Aqui onde tá o forro, aqui onde tem um pouquinho. Tá? Porque eu quero esconder o nozinho. O nozinho vai ficar embaixo. No caso, entre o crochê e o zíper, tá? Então, agora, eu vou... Então, como eu falei, vou fazer a minha costurinha aqui em cima. Então, vou colocar a minha agulha aqui, eu vou tirar esse alfinete, olha. Eu coloquei minha agulha aqui um pouquinho mais atrás, onde está o meu fio. Tá aqui o meu fio? Eu coloquei um pouquinho mais atrás. E aqui, eu já vou pegar, olha, a carreirinha... Essa aqui é a primeira carreirinha de ponto baixo, tá? Então, vou passar aqui, ó, de uma maneira que não sai aqui do outro lado, tá bom? Não fique visível aqui na nossa bolsa, tá? Então, passei aqui. Então, pra facilitar aqui, olha, eu vou passar aqui primeiro, só aqui no crochê. Dou aquela puxadinha. E agora, eu volto aqui pro zíper. Porque eu estou pegando só no zíper, tá? Então, passo aqui, olha, e aqui eu vou seguir a altura aqui, ó. Vou costurar aqui um pouquinho acima desse, dessa costurinha que a gente já fez, tá? Que é pra... Porque a gente vai fazendo, não vai costurando, no caso, né? E não vai ficar visível essa pontinha aqui, ó, do forro. Não vai perceber, tá? A gente costurando aqui mais em cima, né? Então, vou colocar minha... Minha agulha aqui. Vou no pontinho do lado aqui, tá? Deixa eu ajeitar bem aqui. Deixa eu focar direitinho. Então, vou aqui no pontinho do lado, passo minha agulha. E aqui eu vou dando uma puxadinha, tá? Vou sempre puxando, esticando o fio, pra costura ficar firme, tá? Então, aí eu vou colocar aqui, ó, no zíper. E vou observar aqui desse lado, se o meu fio vai formar essa linha reta aqui, ó. Igual a gente fez aqui embaixo. Então, vou costurar do mesmo jeito aqui em cima, tá? Fazer aqui essa costurinha reta aqui, tá? E sempre costurando aqui pertinho, tá? Um pontinho pertinho do outro, pra costura ficar bonita. Então, assim eu vou fazendo. Vou passando aqui novamente, dou aquela puxada no fio, na linha, né? Pra ela ficar bem firme aqui com a nossa costura, tá? Coloco aqui novamente, que eu estou pegando só o zíper, tá? E sempre, gente, com cuidado pra não passar, olha, pra não passar aqui pra frente, pra ninguém ver o fio aqui na frente. Essa parte da frente, tá bom? Então, eu vou passando aqui, ó. Então, é isso, gente, olha. Agora eu venho pra cá. Então, agora eu vou passar aqui. Vou pegar aqui o zíper, né? Então, quando eu trago a minha agulha pra frente, olha, que eu vou pegar desse lado, eu sempre tenho que observar se a costura vai ficar retinha mesmo aqui, tá? Como o meu fio agora é mais escuro, então a minha aqui, olha, quase não tá dando pra ver, né? E assim eu vou fazendo. Vou pegando aqui o ponto, o primeiro ponto baixo da carreirinha, tá? E vou pegando aqui, ó, no zíper. Aqui eu já peguei no zíper, olha. Aqui eu já peguei no pontinho lá, e aqui também, tá? Eu vou sempre olhando, eu sempre gosto, mas aqui tá no início, não dá pra gente ver. Sempre vou observando a minha costura, tá? Se eu estou costurando certinho mesmo, se não tá mostrando aqui do outro lado, tá bom? Então, eu vou sempre costurando e observando, costurando com calma, tá? Devagarinho mesmo, pra minha costurinha sair bem feita, tá? Então, aqui eu vou passar só no, pegando só o crochê, a bolsa, né, olha. Dou aquela puxada na linha, tá? Aqui eu venho no zíper. Aqui eu venho no zíper. Então, agora eu volto aqui, ó, pegando novamente na bolsa, tá? E dando aquela puxadinha, tá? Então, eu vou seguir agora aqui, costurando a minha, tá? Vou continuar chegando aqui, olha. Bem aqui, no finalzinho aqui desse lado, eu volto com você, tá bom? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, voltei, olha, estou chegando aqui, ó, no finalzinho da minha lateral, né, né? Então, já costurei aqui todinho. E aqui, ó, onde tem aqui a lateral, de ladinho, a gente vai costurar do mesmo jeito, normalmente, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, pra facilitar a minha costura. Então, eu continuo, olha, pegando aqui, ó. Nesse momento, eu estou pegando só no zíper, tá? Volto com minha agulha para trás. Aqui eu vou pegar no ponto aqui do crochê. Continuo na mesma carreirinha, tá? Que é a primeira carreirinha de ponto baixo, tá? Que nós estamos costurando, né? E aqui, gente, olha, deixa eu mostrar pra você. Olha como tá ficando. Quando a gente vira aqui o zíper, então, não dá pra ver aquela pontinha, né, que tem aqui, ó, do forro. Então, aqui a gente não vê, tá? Porque a costura ficou mais em cima, né? Então, por isso que eu tive que trocar a cor da linha, né? Coloquei uma cor que não vai ficar muito visível, tá? Então, agora a gente vai continuar aqui. Olha, vamos continuar aqui, vamos fazer do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo. Agora eu vou pegar aqui só no zíper. Vou mantendo aqui a altura da minha costura, tá? Passei. E eu sempre vou puxando aqui a linha pra costura ficando firme, tá? Agora eu passo aqui, pegando, olha, o crochê. Então, eu vou fazendo assim, olha, pra facilitar aqui pra mim na hora de costurar, olha. Passo aqui, ó, pego só o zíper. Volto com a minha agulha para trás. Esses pontinhos aqui, ó, do forro, vai ficar pra baixo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o ponto baixo. Passo aqui a minha agulha. Dou aquela puxadinha. Volto aqui no zíper, olha. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu volto aqui. Vou passar aqui novamente. Pego aqui o ponto baixo. Passo de novo. Então, eu já peguei até aqui, ó, igual com a abertura aqui do meu zíper. Então, agora, eu venho pra esse outro lado aqui, ó, tá? Do zíper. E eu vou manter a altura que eu vinha costurando. Aqui, olha. Dou uma puxadinha na linha. Então, aqui eu vou passar para trás. Tô pegando só o zíper. Agora, eu venho pegar aqui, ó. Pego no ponto baixo aqui, tá? Passo a minha agulha. Deixa eu ajeitar aqui. Então, aqui eu vou tirar esse alfinete. Aqui eu venho novamente, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Que eu pego novamente no zíper, tá? Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais embaixo. Pronto. Volto aqui. Agora, eu pego novamente no crochê, olha. Então, agora, a gente vai seguir desse mesmo jeito, né? Igual a gente já vinha, tá? Costurando, né? Então, agora, eu vou continuar aqui, ó. Fazer essa outra lateral. Eu vou costurar aqui todinho, tá? Chegando aqui no finalzinho. Desse lado. Eu volto com você, tá? Pra gente estar dando continuidade. Pronto. Estou chegando aqui no finalzinho, olha. No finalzinho aqui da minha segunda lateral aqui, né? Que a gente tá costurando o zíper, tá? Então, aqui, ó. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Você vai abrir aqui. Vamos costurar aqui. Do mesmo jeito, olha. Aqui. A gente vai continuar aqui a nossa costura. Vamos apertar aqui, né? Dando aquela puxada na linha. Pra costura ficar firme, né? E vai ser do mesmo jeito. Eu vou passando aqui. Passo minha agulha pra trás. Agora, eu vou pegar aqui, ó. No ponto baixo. Vem com a minha agulha. Estou pegando agora só no zíper, tá? Passo pra frente. Volto com a minha agulha aqui para trás. Aqui eu vou pegar no ponto baixo. Então, eu vou ajeitando aqui, olha. E vou costurando, olha. Vou pegar aqui, ó. Ponto baixo. Sempre olhando se não tá pegando aqui. Se a linha não tá aparecendo, né? Aqui na frente. Tá? Isso é muito importante, né? Ficar observando se a linha não tá aparecendo, tá? Tá? Pra que eu volto novamente. Aqui, olha. Aquela puxada. Coloco aqui de novo. Pego no crochê. Ajeitando. Agora, eu passo. Puxo o fio. Casa linha, né? Ó, venho aqui novamente. Aqui eu tô pegando só no zíper, tá? Então, passo a agulha pra frente. Puxo aqui a linha. Ficar esticada, né? Aqui eu vou pegar no crochê. Olha, eu venho aqui no zíper. E agora, gente, eu vou... Vou observar aqui uma coisa. Deixa eu pegar agora aqui, ó. Só no... Vou pegar aqui no ponto baixo. Então, agora eu vou... Vou pegar aqui o zíper. Peraí, deixa essa pontinha pra fora, tá? Vai dentro. Aqui eu vou fechar. Olha como tá a bolsa. Tá quase pronto. Olha, gente. Então, eu vou fechar aqui pra me ter aqui uma noção aqui, ó. Pra me ver. Então, aqui já tá bom. Já fui até... O final, ó. Onde eu estava costurando. Então, eu vou abrir mais aqui. Aqui eu vou abrindo. Pra mim poder costurar aqui mais embaixo, né? Então, aqui já está bom. Eu vou arrematar aqui o fio. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Uma alcinha do ponto baixo. Aqui, gente, olha. Passo aqui. Antes de eu puxar todo, vou passar a minha agulha aqui por dentro. Então, eu vou puxar aqui a linha. Preciso puxar a linha direitinho pra não ficar esses nozinhos aqui, ó. Pronto. Agora, mais uma vez. Passo a minha agulha aqui por dentro. Pra dar outro nozinho. E assim eu vou fazendo. Pronto. Pronto. Agora, eu vou esconder aqui o fio por baixo dos pontos aqui, ó. Tá? Não vai aparecer aqui desse lado e nem aqui na parte da frente, tá? Então, eu vou passar aqui. Vamos puxar a linha. Agora, eu vou cortar aqui o fio. E agora, tá pronto. Eu vou subir aqui um pouquinho. E aqui já está pronto, gente. Olha. O forro da nossa bolsa. Olha como ficou lindo aqui. Olha, gente. Não dá pra ver o fio. Não dá pra ver a pontinha do forro, né? Então, aqui já está pronto. Finalizado, olha. A costura aqui do forro da nossa bolsa, tá? Tem bastante espaço, né? Como eu deixei maior, então, eu consigo utilizar todo o espaço que tem dentro aqui da minha bolsa, tá? Então, está prontinha. Finalizado. Bom, pessoal. E essa foi a nossa aula de hoje. Como eu havia falado no início, né? Essa é a maneira como eu forro as minhas bolsas, tá? Então, eu mostrei pra vocês, né? O passo a passo, tá? De como eu coloco o forro nas minhas bolsas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha aí pra mim. Comentem aqui embaixo, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso. e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.